O primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9 até o capítulo de número 12, nosso texto da Devocional de hoje, que é que eu e você podemos aprender aqui nessa porção de leitura. Gente, algo que mexe muito comigo é como a presença de Deus pode mudar de forma radical e instantânea a vida de um homem. A gente percebe isso claramente aqui na vida de Saul, a forma como após o seu encontro com Samuel e as palavras que Samuel trouxe ao coração de Saul e aquele encontro com o grupo de profetas, como a presença de Deus produz um efeito imediato e radical na vida de Saul. Mas tão importante quanto essa transformação que nós experimentamos é alimentar esse encontro, é alimentar aquilo que a presença de Deus tem produzido em nós. Ou seja, não pode ser uma coisa apenas esporádica, não pode ser apenas uma coisa momentânea. Precisa ser uma decisão nossa de todos os dias. Eu acho que esse foi o grande problema de Saul. A questão não foi a ausência de um encontro e a ausência da unção, mas, entre aspas, a manutenção disso, o zelo por aquilo que ele havia recebido. Faltou zelo em Saul. Posteriormente ele vai zelar por tantas coisas, ele vai zelar pelo seu nome, ele vai zelar pela sua reputação, ele vai zelar pela sua posição, mas ele se esquece de zelar por aquilo que é mais importante e, na verdade, aquilo que o levou até esse lugar, que é a presença de Deus. Eu estou aqui nesse dia para dizer para você, olha, zele por aquilo que você recebeu. Zele pela presença de Deus na sua vida. Sabe, ter recebido a presença, ter recebido o Espírito Santo, a graça de Deus, é algo que veio a nós sem nenhum mérito, é algo que veio a nós sem nenhum esforço. Ou seja, é presente a dádiva, mas zelar por essa presença. E, entre aspas, a gente fazia manutenção disso, mas zelar por aquilo que Deus tem feito em nós e por aquilo que ele nos dá, isso é responsabilidade nossa. Que a gente possa ter esse zelo pela presença de Jesus na nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus.